Salgadinho Elma Chips Chitos Assado Onda Sabor Requeijão Mais detalhes logo após a vinheta Sore de oitimimashurin Kistatou Roda a vinheta aqui Minasan, konnichiwa Irashai masei Para quem caiu de paraquedas no meu canal Da Chapinha Colorida Eu sou a Bichi desu Yoroshiko negaishimasu Seja muito bem-vindos Que bom que você veio Assistir ao canal da Chapinha Colorida Mais um vídeo Aproveita, faz um comentário Dá um like Compartilha este vídeo e fica à vontade Para curtir e bora bora comigo Algadinho de milho Chitos Assado Onda Sabor Requeijão Da Elma Chips 140 gramas preço 10 e 29 Chitos É a marca líder no mercado De salgadinhos no Brasil E bora, bora saborear Vamos abrir Cheirinho maravilhoso De requeijão Sentindo o cheiro do requeijão Só colocar aqui Chegou a hora boa Bora saborear né Itadakimasu O salgadinho O salgadinho Ela é feita à base de milho Assado O formato dela é de onda E vamos ver se o sabor tem Se o sabor é de requeijão É mesmo Nossa Nossa Realmente Tem o sabor do requeijão O cheiro também Dá uma explosão de sabor É crocante Delicioso Muito saborosa É delicioso Esse salgadinho Só sei que é viciante Sabor e qualidade É incrível Simplesmente Maravilhoso Amo Perfeito Para qualquer hora Mais uma vez Muito obrigada Pela sua visualização Me assa Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado Comente Salgadinho É uma chip Cheetos Assado Onda Sabor Requeijão Ai Que delícia Será Deu Ah Agora É uma show Que assada Já canta Aqui Beijo Deluso E vai Até o próximo vídeo Reforçando O canal Da Japinha Colorida Gente Por favorzinho É muito importante Dá um trabalhão E a gente Não ter reconhecimento É tão triste Se vocês Puderem dar Uma moralzinha Curtidas Básicas Não custa nada Né Obrigado Tchau 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 Tchau